Falei, não é nem o nascimento, é a fecundação. A partir do momento que fecunda e tem um coração que bate, é vida. É verdade, faz sentido. É pelo corpo. Então, hoje a gente tem cuidados paliativos nas gestantes. A gente tem cuidados paliativos nas gestantes. E quando a gestante, olha só, e quando a gestante recebe uma notícia que o bebê dela já vai nascer um bebê especial. Já é um luto. Ah, isso eu vivi um pouco lá. Pronto. Principalmente na CD, a gente tinha muito isso. Quando coletava a história das mães e elas contavam quando recebiam já a notícia. Já é um luto. E eu sei desse luto porque eu passei por isso. Então, assim, eu engravidei e eu perdi um bebê e eu sabia que eu ia perder esse neném. E eu estava inconformada. Eu queria Bill Gates para fazer um transplante intrauterino. Coisas na minha cabeça. Então, isso era um luto antecipatório. Lá no site do Instituto Luciana Barcala, você vai conferir quais são os cursos online e os cursos práticos para você se aperfeiçoar. Aí vem uma revolta também. Porque, meu Deus, eu ia ficar quanto tempo sabendo disso e não poderia tirar a vida. Porque a partir do momento que tem batimento cardíaco, é vida. Você interrompeu. É aborto. Aborto não é legalizado aqui. Tá? Assim como a eutanásia. Que muita gente confunde muito o cuidado paliativo com a eutanásia. Ou sedação paliativa com a eutanásia. Bom, você vê o contexto, né? Eu já estou anotando aqui. Nossa, e essa questão dá um nó na nossa cabeça. Dá. Por quê? Recebemos uma gestante, 23, 24 anos, acho que com 26 semanas. 26 eram 28 semanas. E recebemos o plantão que era já... O bebezinho estava lá dentro, mas já havia morrido. E aí, o quê? Aí, ai, gente, que dó. Mas ela não sabe o esposo que quer contar. E pronto, tá? E já fica aquela tensão na UTI. Só que aí, depois, veio o G.O., o obstetra. Ele falou, não, ela já sabe. E ele, assim, super... Não, ela já sabe. Inclusive, o bebê está vivo. Aí, a gente... Sabe aquelas coisas final de novela? Nossa, olha quanto ruído de comunicação. Não, calma, né? Então, assim... Mas é porque você já tem esse olhar, Lu. É, olha quanto ruído. É, não é. Paliativo ou despaliativar? Não, isso é uma questão de paliativo. É questão de um morto agora tá vivo. Ai, beleza. É mais do que o paliativo, né? Então, o que acontece? É você querer sambar do cachorro. É, gente, não. O que é isso? É um paliativo. É surreal, né? É surreal. E aí, o médico explicou. Falou, não. O que acontece é... Existe um bebê lá dentro que o coração bate, mas ele está totalmente com deformidades incompatíveis com a vida. E aí, foram fazer lá o... Tipo, o cardiotoco, só pra poder ver os batimentos fetais. E a gente escutou, né? Os barulhinhos do coração. Aí, uma equipe que a maioria, a mulher, aí todo mundo, assim... Aí... Tá, beleza, mas... E esse neném? Aí... Ai, doutor, mas então tira. Ele... Não, mas não pode tirar. Tem que respeitar. Vai... A hora que sair, vai sair. Você tá sem por isso na pele, né? Eu tô entendendo isso. Exatamente. E a gente... E aí, assim... Fica todo mundo. Meu Deus. E aí, como que você chega pra atender uma mãe dessa como se nada a gente estivesse acontecendo? Ah, sim. E tudo tá acontecendo, na verdade. Porque aí a gente falou... Ah, não, doutor fulano. Vai lá, entra, fala com ela. Vai, depois a gente vai. E eu realmente, eu esperei. Eu esperei. Entrou o médico, conversou. Depois entrou a enfermeira. Depois entrou a técnica. Aí eu fui pra atender. E assim, ela chorando e tudo. Ah, chama o psicólogo. Né? Não é. A psicóloga já tinha ido, também. Mas é muito difícil. Quem faz parte da conduta. Faz, faz. Não é.